Na decoração, plantas e animais do cerrado. É com esse tema que a cidade de Goiás recebe cerca de 100 mil turistas de todo o país para mais uma edição de um dos mais tradicionais carnavais do estado. Durante o dia, o visitante aproveita a exuberância da natureza que cerca a cidade e o charme do centro histórico e dos barzinhos da Praça do Coreto. À noite, é hora de vestir a fantasia e cair na folia. Gabriel é de Goiás, atualmente mora em Goiânia, mas não perdeu a chance de visitar a terra natal nesse feriado. O carnaval daqui é carnaval de raiz, é aquele carnaval de marchinha mesmo. É só o ser da rua, se tu veste, carnaval tranquilo, sem muito bem. E por ser de raiz, conserva várias características que acabam atraindo aquele folião mais tranquilo. Esse funcionário público de Brasília procurava um ambiente familiar. Aqui na cidade do interior é mais tranquilo, a gente brinca à vontade, é só família. Eu trouxe meu filho de seis meses, estamos curtindo de um montão aqui, gostei do carnaval no interior. É um carnaval super diversificado. Na praça de eventos nós temos os shows maiores, são os axés, os sambas e o carnaval para todas as idades. Então nós realizamos carnaval para os idosos, carnaval para a criança, para as crianças e para todas as idades. Então aqui realmente é um destino que é muito escolhido. Na verdade a programação aqui não tem pausa. É evento atrás de evento, desde a última quarta-feira, quando começou o carnaval aqui em Goiás. E a animação é essa aqui o tempo todo. Está todo mundo preparado para enfrentar o carnaval aqui até a noite de terça-feira, quando encerra a programação. Esta estudante de Goiânia veio com uma turma de amigos. Na bagagem, animação suficiente para aguentar mais três dias de festa. Só vou embora na terça, porque aqui na cidade tem muita programação, tem muita coisa para fazer. Eu sou apaixonada por Goiás, acho a cidade muito bonita e a gente vai aguentar. Eu sou apaixonada por Goiás.